A gente pegou roupa por 60 reais. E hoje a gente vai para o Parque Fariones. Nossa viagem de Santiago até o parque durou aproximadamente duas horas, com parada de 30 minutos para tomar um café, e a nossa subida conta com 40 curvas. E finalmente a gente chegou aqui na parte de cima do Parque Fariones. Para adulto é 32 mil pesos, para crianças até 1 metro e 20, 16 mil pesos. E se você quiser pegar um armário para deixar a sua mochila, é 7 mil pesos. Como o estacionamento é na parte de baixo, entramos por este lado. Olá. Aí chegamos, na parte baixa do Parque Fariones agora. Aqui encontramos alguns food trucks com preços elevados, mas temos que considerar que é um lugar turístico, então prepare o seu bolso. Deixe o seu like e se inscreve no canal. Bora lá! O Parque Fariones é um lugar para a família inteira se divertir. E se você quiser aprender a esquiar, tem até uma escola. Visitamos o parque em setembro, e como você pode ver, algumas partes já estavam sem neve. Mas mesmo assim, foi um dia muito divertido. Aqui é a parte alta do parque, a fila para ir na tirolesa. As crianças pequenas não podem, então vai ficar com a nossa pequena por aqui. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo, lá no bairro Bela Vista, onde a gente pegou roupa por 60 reais. Mas, dava mais ou menos 10 mil pesos. Confere esse endereço aqui, que tem um preço legal e uma roupa bacana lá para você. Beleza? E se você gostou, já sabe, né? Se inscreve, deixa o seu like. E a nossa viagem aqui no Chile continua no próximo vídeo. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho